Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, ao que tudo indica, acabou de vazar o novo personagem, né? A nova personagem que vai vir aqui pra nós, galera, tá? Como vocês sabem, existem duas versões globais, digamos assim, né? Do jogo, que é a versão da E-Plus e a versão da Crunchyroll Games, né? E cara, a Crunchyroll Games acabou de anunciar aí, já faz um tempinho, no seu Twitter, né? No seu Twitter do jogo, a nova personagem, né? Tipo, colocou lá a sombra. Mas como a gente já tem o chinês aqui, né? O servidor chinês, a gente já sabe qual personagem é, né? E cara, vou mostrar aqui a postagem pra vocês. Tá até aqui no Twitter da Crunchyroll Games. Aqui. E é esse aqui, galera. Olha isso. A new legendary fighter is making their way into the more world warrior, né? O novo fighter está chegando, galera. Olha que coisa incrível. Tá? Tá chegando aí pra gente. E, bom, você já pode ver aqui, ó, que ele não tá aqui ainda, né? Não tá disponível aqui. A gente tá aqui na continha nossa. Cadê? Não tem nada aqui. Mas aqui no chinês já está disponível, galera. A gente vem aqui na galeria e dá uma procuradinha aqui que você já vai achar alguém parecido, né? Aí você fala, ah, como você sabe que é a Xungi lá? Bom, o visual tá parecido. E olha aqui. Olha essa Xungi aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma analisada aí na sua sombra, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Né? Então, agora a gente pode vir aqui e ver na de fogo. Olha aqui a de fogo. E a de fogo também, ó. Parecidíssima, cara. Parecidíssima. Agora quem? Agora me lascou. A imagem é parecida, ó. Cadê a de água? Agora ferrou legal. Tá. Aqui abraço pro papá. Tem um, dois, três. Um, dois, três. Aqui. Vamos analisar. Um, dois, três. Mas é diferente? Tem alguma diferença? Cara, eu não tô vendo diferença nenhuma nelas. Aqui. Ou aqui. Olha, aqui não aparece a mão dela, né? Nesse aqui não tá aparecendo a mão. Será que no de água aparece? Também não aparece. Parece que é a mesma coisa, só muda as cores, né? De vermelho pra azul. Olha, aqui tem, aqui tem mais bola. É isso? Acho que não. Aqui tem mais bola, né? No outro tem? Essa bola na orelha? Tem, tem a bola na orelha. Ferrou, mano. Não dá pra saber, porque as duas é. E se vier as duas, galera? Essa é uma excelente pergunta. Cara, porque tem a Flame Chun-Li. Né? Vou tirar a print dela aqui. A Flame Chun-Li. E tem a... A de água, né? A Chun-Li de água aqui. A Seal World. Só que aqui tá... Ela tá no de vento ali. Ó, 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 ó. Essa de água eu achei bonita, ó. Vamos ver as animações da nova. Cadê? Uhum. Cara, basicamente não é igual, não. É parecido as skills, mas ó. Cara, não dá pra saber porque, tipo, basicamente pegaram a mesma roupa e só mudaram a cor. É literalmente isso. Então a gente não tem como saber pela roupa, né? Pela sombra, digamos assim. Porque é a mesma coisa. A mesma sombra. Né? Mas está aqui pra gente se divertir, cara. Olha. Olha aí. A sombra é a mesma. Aí, pô, aí complica o jogo, né? Pô, os caras, ao invés de facilitar, só complica pra nós. Dois personagens com a mesma coisa. Será que não tem mais? Tem o Ivi Ryu aí, ó. Ivi Ryu aí, brabo, ó. Rá, duque. Aí toma isso. Rá, pá. Toma, pei, pei. Olha aí, esse é brabo. Agora, só nos resta esperar, né? Qual vai ser as duas ou as duas, né? Tem essa possibilidade aí de ser as duas também. Uma tipo vento e uma tipo água. A gente pode achar que vai ser a Flame, tá? Por quê? Porque já veio um de vento. Veio de vento aí. Que foi a... A Street Poison, né? Veio a de vento aí, que foi a Street Poison. Então, a gente não imagina que vai vir dois de vento, né? Veio a Street Poison e a... Ei, pera. Não é essa aqui, não. Cadê a Kemi? A Trend Kemi. A Trend Kemi aqui é o quê? Não tá aparecendo aqui? Rapaz, será que a Trend Kemi, ela é exclusiva? Ah, não. Tá aqui, ó. A Trend... A Fashion... Aqui tá a Fashion Kemi, né? Fashion Kemi tá aqui. Então, vamos esperar. Tem aqui o Fashion Down, sim. Tá top. Tá? Então, vamos esperar aí. E diz aí nos comentários o que vocês acham que vai ser, né? A Flame Shunyi ou Seward Shunyi. Deixa aí nos comentários e fala aí o que vocês acham dela. O que vocês estão esperando dela. Beleza? Eu tô aqui e... Cara, tá rolando evento, né? Tá rolando evento aqui do Akuma. Daqui a pouco começa. Que é 38 minutos eu tenho. Deixa eu fazer essas missões aqui. Pra gente, né? Aproveitar o evento. Tô com esse time aqui, ó. Nada a ver. Ei! A e-book, ela é muito roubada. Olha aí, olha aí, olha aí. Ela vai chegar, vai carregar a ult dela e vai soltar. Olha o que ela faz. Muito quebrado ali. Toma. 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 Olha aí, escudão. Bora, 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 bora. Caramba, tá demorando, hein? Demorou um ano. É, mas não é muito escuro dessa skill do Down 5. Ele simplesmente para. Ah, vou parar aqui. Quero mais brincar, não. Vou parar. E para. Simples assim. Isso aqui é a arena, né? Não, isso aqui é a invocação. Tem o invocação de amizade? Não tem. Então, vamos fazer aqui. Imagina a gente pegar assim a World Chun-Li. Que ela tá aqui, ó. Não, não pegamos, não. Tá, então é isso, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.